Fala galera, beleza? Aqui quem fala é BikeBit Eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou tá ensinando pra vocês como fazer o efeito um pouquinho parecido com o Shine Genérico, né? Aqui no After Effects, eu tô vendo o Shine Bom, primeiro aqui tu vai ter a tua animação, né? Tu vai clicar nela e vai dar um CTRL D pra fazer outra animação E tu vai pesquisar aqui na barra de Process, tu vai botar CC Aí bota Light, vai aparecer aqui CC Light Boost 2.5 que é muito conhecido por várias pessoas Tu vai arrastar pra cá, aí vai ter essa coisa aqui bugada, né? Tu vem aqui e clica em Set Call E tu vai escolher a cor que tu quer Eu vou deixar essa aqui mesmo só pra zoar mesmo, né? E se tu achar que tá pouco aqui, tu vem aqui e aumenta Vamos superar, né? Tá aí o efeito, galera, e acabou de trocar o outro Mas tu vai ver que nessa cursa que você acabou de duplicar, vai vir aqui em Transform E vai vir aqui em Opacity Coloca 20, deixa eu ver Beleza E... e é isso aí, galera Tá ligado? Tá pronto o efeito É genérico, né? Aí que eu vou fazer aqui pra mostrar pra vocês Eu vou pegar aqui o Trap Code, né? Shine E vou colocar aqui E vou colocar aqui Aí eu vou ativar o SELECT BUSH E aí vai ficar esse efeito aí, ó Tá ligado? Olha, aqui tem o SHINE Tipo, tá muito... muito fraco, mano Não dá nem quase pra ver direito Acho que é porque eu tenho que tirar o RADIO OF SHELDON Deixa eu ver É porque eu botei o RADIO OF SHELDON Mas tá muito fraco, enfim Eu vou ver aqui no SHINE, né? Vou botar o TKIT Mas... Enfim, tá ficando fraco, né? Acho que eu tenho que abaixar isso aqui, mano Fazer esse pincão mesmo com o SHINE, né? Abaixar isso aqui E isso aqui Enfim Nessa gente não está ficando, né? O SHINE Então eu vou deixar sem o SHINE Bom, galera Isso aqui é pra quebrar o tutorial, né? Quebrar o tutorial Quebrar esse efeito aí o SHINE Muita gente não consegue fazer Sem problema pra instalar E não sabe por que Eu também sei isso E eu acabei descobrindo Essa forma genérica aí Tentando, né? E eu consegui Sabe que pode mudar a cor Escolher, tá ligado? Pode diminuir a opacidade Se eu achar demais No caso aqui eu vou botar 10 E eu uso mais esse efeito Do que o próprio SHINE Aí ó, ficou Nossa, ficou massa, hein? Deixa eu ver Aí ficou massa Então galera Esse é o tutorial De hoje Se você gostar Se inscreve no canal Deixa o like aí Deixa o comentário abaixo Desculpa pelo microfone Tá um pouco ruim E logo logo posta essa Entra aí Que vai ser uma Entra simples, né? Eu sei que eu tomo muito tempo Sem postar Entra Mas... Daqui a pouco eu começo A postar E não vou postar da vez Mas vou postar, né? Bom, galera É isso aí Espero vocês aí No próximo vídeo Vamos no caso Na próxima, hein? Valeu, falou Fica com Deus Peace